O litro do leite está cada vez mais caro. O preço que já vinha em alta desde o começo do ano disparou na última semana e está sendo vendido por cerca de R$ 3,40 para o consumidor. E olha, a greve dos caminhoneiros que dificultou a distribuição do produto é apenas uma das explicações para essa onda de aumentos. É o quarto mês consecutivo de reajuste nos preços. No acumulado do ano, chega a 24% de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP. O aumento é sentido pelos consumidores nos mercados. Está caro, aumentou bastante o leite. A gente que tem criança em casa, a gente sentiu bem. Um aumento enorme. Não tem nem cabimento, mas eu preciso levar e fazer o tempo. Segundo a Associação Brasileira de Laticínios, vários fatores contribuem para o encarecimento do leite. A greve dos caminhoneiros só piorou a situação. Cerca de 3 milhões de litros de leite foram jogados fora durante a paralisação. O prejuízo ultrapassou R$ 1 bilhão. A greve dos caminhoneiros travou o mercado e prejudicou o escoamento do leite. Outro motivo para alta nos preços está no campo. A queda brusca da temperatura e a falta de chuva afetou a produção de insumos que servem de ração para as vacas. Com destaque para o milho e também para o farelo de soja. Plantações inteiras como essa de milho aqui em Aracatuba, no interior de São Paulo, foram prejudicadas. Além disso, a valorização do dólar e o aumento da exportação contribuíram para a elevação dos custos da pecuária leiteira no Brasil. Todos esses valores de elevação do preço da soja, elevação do preço do milho, elevação do diesel, tudo isso influi para aumentar o custo de produção do nosso leite. Segundo o pecuarista, a expectativa para junho é outra alta, ou no mínimo, a manutenção dos preços. Fatores climáticos, nós estamos com pouca disponibilidade de alimentos para os animais, estamos com valores de combustível, de transporte, tudo isso tem se elevado. Então, a tendência é que sim, que haja um aumento no valor do leite. De acordo com a Associação Paulista de Supermercados, o preço do litro do leite subiu em média 30% na última semana. Para o vice-presidente da APAS, o consumidor tem o poder de reverter esse quadro. O consumidor tem todo o poder e ele consegue fazer voltar o preço do leite. Como? Diminuindo o consumo, procurando outras alternativas para que possa substituir o leite, levando a isso a uma menor venda e equivalendo à produção. O laticínio, tendo a produção dele normalizada, acreditamos que volte o preço do leite. O que é o preço do leite?